Oi gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os meus 10 crushes literários e já atualizo pra vocês que essa é só a parte 1 porque gente, é muito crush pra uma pessoa só Eu tava procurando aqui os livros que eu queria mostrar e que a hora que eu pegava um livro eu vi aí embaixo um outro livro que o crush é muito crush, gente e aí eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? e aí eu escolhi 10 crushes pra mostrar agora e depois eu trago mais 10 crushes então o quanto mais vocês querem esse vídeo, o quanto antes vocês querem meu public já clica no joinha porque se tiver muito joinha eu já vou publicar logo e eu quero lembrar pra vocês que mês que vem a gente tem VEDA então deixa o joinha nos vídeos que vocês mais curtiram que eu vou avaliar muito isso pra poder dar continuidade a eles e também comenta aqui embaixo quais vídeos você quer que eu faça neste VEDA, tá bom? mas chega de agonia e vamos aos meus 10 crushes literários, gente e vamos aos meus crushes, vamos lá vou começar com o crush nacional porque a gente tem um crescimento que dá coisa pro nosso país, né gente? que eu vou falar do Gustavo de Azaruceu, da Carol Sabar que a gente vai conhecer o Guga o Guga ele foi colega de escola da Bia e ela tá morando longe de casa e aí quando ela volta na linha vermelha acontece um troteio, gente e aí um boy magia salva ela e ela não reconhece o boy magia e aí quando ela chega em casa, começa a ver, começa a ver ela descobre que o boy magia era a pessoa que na escola não era uma pessoa muito bem feita não era uma pessoa muito uou e aí ela descobre que a pessoa tá uou e aí ela fala uou vocês entendem? eu sou muito imbecil e aí ela decide o que ela vê eles começam, né, naquele vai, mas não vai, vai, mas não vai, mas não vai porque a vida é isso mas o Guga, gente, ele é a pessoa mais fofa desse universo ele é um amor, e ele é lindo, ele é sarado, ele é sexy, ele é seduzente e ele é fofo, gente então são todas as artimanhas que a gente precisa em um boy magia é meu crush, gente, crush se coisa crush aí, porque ele é meu crush, é meu crush, é meu crush se é, não sei, meu segundo crush literário Simon como não ser o Simon subindo pelas paredes? esse homem é a encarnação de um deus grego na pele de uma pessoa mortal porque ele é maravilhoso o Simon, ele é vizinho da Carol o Carol se muda pro apartamento do lado do Simon e aí de noite, o que que acontece? aquelas batidas incômodas na parede quando a pessoa, o vizinho, tem uma vida sexual ativa e você não tem as batidas são incômodas na parede, né porque se você tivesse, não seria nada incômodo e aí, ela fica pé da vida só que ela descobre que cada dia é uma mulher diferente, gente e aí ela fica mais indignada ainda isso, até ela ver o homem aí ela fica indignada porque ela não é uma das mulheres que estavam na cama do homem porque o homem é o deus grego na terra é um pedaço de mau caminho é a visão do paraíso, é meu deus do céu e aí eles meio que se atraem mas só que eles querem brigar porque eles começam uma intriguinha e aí não pode parar a intriga na metade gente, tem que terminar a intriga pra você poder dar os pegas e aí eles querem continuar brigando mas aí conversa vai conversa vem se pega, né porque se não se pegasse não seria um maravilhoso livro vou deixar a resenha aqui no card e todos os livros que eu vou comentar aqui que tiver link de venda eu vou deixar na descrição desse vídeo pra vocês já comprarem e se deliciarem porque é maravilha, né gente? o terceiro vem de um romance de época da Sylvia Day que é O Conde de Westfield gente, eu acho esse nome Conde de Westfield a coisa mais fofa eu acho que eu já li outros livros que tem condes de Westfield mas vamos focar neste Conde de Westfield ele namorava a Elizabeth era louco, apaixonado pela Elizabeth até que a Elizabeth trocou ele por um boy mais rico porque mulher é isso se a gente tem a possibilidade se a gente pegar um boy rico a gente vai pegar um boy rico mas voltando aqui e aí a Elizabeth trocou ele pelo boy rico e agora o boy rico morreu e ela tá viúva e rica a mulher da vida dele está viúva e rica gente, melhor pessoa e aí ele precisa proteger ela das garras da sociedade como é que ele vai proteger ela das garras da sociedade, gente? colocando ela na cama dele que a vida, meu bem a vida é isso e aí ele coloca ela na cama dele e começa a proteger ela da garras da sociedade e ele, gente, é uma pessoa muito forte uma pessoa que já levou dois tiros uma pessoa que já levou golpe de espada uma pessoa que adora lutar uma pessoa que adora barraco e... enfim, gente Homem Perfeito com a Elizabeth é maravilhoso eu nunca falei dessa série pra vocês aqui no canal então se vocês quiserem comentar sobre ela comenta aí embaixo que eu vou adorar falar sobre essa série é uma série de eróticos de época da Sylvia Day tem vários livros mas eu só tenho três mas eu quero todos os outros e aí eu comento pra vocês aqui o que eu achei dos livros que eu já li, tá bom? se vocês quiserem comenta aí embaixo mas o Lord, gente o Conde, na verdade o Conde como não amar um Conde? a gente ama todos os Condes do Universo a não ser hipócrita eu tenho que falar desse tipo de magia Gideon Cross ultimamente eu estou trocando muito Grey por Gideon não sei porquê mas eu quero que Gideon vá pro cinema ou vire sério que aconteça alguma coisa devo confessar que até os três primeiros livros dessa série aqui Gideon não era meu crush nunca eu sempre imaginei ele como um velho nojento tarado mas aí quando chegou no quarto livro meu amor, segura essa marimba porque eu vi a personificação do homem Henry Cavill é Gideon Cross gente, está decidindo isso aqui não quer saber de nada Henry Cavill não é Superman ele é Gideon Cross aqui a gente vai conhecer Gideon Cross ele conhece Evertreme eles se pegam e se pegam e se pegam e se pegam e no quinto livro a gente vai ver o ponto de vista dele enfim, acabar essa pegação toda ela quer errar não aguento mais né gente já tem uns três anos dessa série aqui e a autora só errar na balança livre só errar na balança livre Silvia Dei ajuda e aí Gideon Cross que é a personificação da gente na vida dos sonhos da gente na vida da pessoa não aparece no cinema não aparece numa série não aparece em lugar nenhum é pedir demais é pedir é meu crush eu tenho direitos sobre meu crush só deu isso pra dizer prosseguindo a sessão de crushes literários Ian Clark por favor gente quem não quer pegar um celularzinho agora ser teletransportada para o século XIX cair nas propriedades de Ian Clark com uma sainha e uma blusinha e ele chega lá e só vai em cima daquele cavalo negro eu quero super tapatapando aqui ó fada madrinha eu tô aqui disposta disponível super acessível eu tô indo fui e aí você chega lá o boy é rico o boy é gato o boy é charmoso o boy é respeitador o boy te chama de senhorita meu Deus já ganhou meu coração gente quem não tem o Ian como crush não precisa nem ter lido perdido encontrado destinado o Ian ele é um crush por ele ser o que ele é gente ele já é um crush ele já nasceu com isso assim é Ian crush Clark sacou? essa é a vida dele é o crush e aqui não dá nem pra mudar um whatsapp com o Ian não dá nem pra estar com ele nas redes sociais ai que mal perseguindo os crushes porque a vida da gente é perseguir crush eu tenho Robert Carter Robert Carter é um boy casado que tem um casamento de aparência porque não casado 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 não é não né ai ele vê a mocinha nova estagiária que tá lá vou trabalhar pra ele ele fala humm que mocinha bonitinha vou pegar essa mocinha e a gente queria ser a mocinha é simples a vida basta colocar a gente no lugar da protagonista vai ser a vida mais maravilhosa imagina e todo livro a gente vai ter que estar tipo se a gente ler um livro a cada 3 dias eu estou contando uma hipótese porque esses daqui eu li um dia mesmo ai já ia ser muito ruim eu só viver um dia a gente poderia se colocar no lugar da mocinha por 3 dias sabe a gente vive a vida dela depois a gente volta pra nossa vida depois a gente vive ia ser tão bom eu não ia ter crush já ia ter pegado todos então não ia ser mais meu crush ia ser meu pegado é a vida super adoraria pegar Robert Carter sabe eu consigo não consigo imaginar outra pessoa pra ser o Robert que não o Robert Pattinson gente me desculpa é minha visão de Robert é minha visão de Robert Pattinson é minha visão de Robert Carter e é meu crush meu crush desde que era Edward Cullen na fanfic sorry prosseguindo a crushação literária Darcy claro que Darcy é o crush da vida de todas as mulheres quem não deu orgulho e preconceito ou assiste o filme se não deu livro e não tem o crush o Darcy como um crush não é uma pessoa é muito porque o Darcy o Darcy ele é egocêntrico ele é egoísta ele é cínico ele é sacana ele é preconceituoso mas é orgulhoso também ele é orgulhoso e preconceituoso mas ele é maravilhoso aquelas declarações gente quando ele se vê apaixonado pela mulher que aí ele corre atrás da mulher e aí ele fica tímido gente ele fica tímido sem terapça mais maravilhosa ele pegava três dias seguidos Deus ama esse homem gente amo este homem amem comigo por favor nunca pedi nada pra vocês amem este homem seguindo a veia dos crushes literários a gente larga o Darcy que é um senhorinho pra pegar quem gente Calvin vende um safado do 105 imagina imagina você se muda pra casinha nova tá saindo das casinhas dos paizinhos aí você fala vou morar sozinha eu vou eu vou pra casa agora eu vou aí você chega na casinha nova você arruma toda sua casinha nova você abre sua porta você dá de cara com seu vizinho que é um pedaço do paraíso na terra a parte 2 vestido em uma Calvin Klein e apenas uma Calvin Klein gente ele automaticamente ele vira seu crush independente se é casada noiva solteira separada divorciada viúva enrolada enfim você pode ser o que você quiser você vê o homem lindo, maravilhoso malhado, musculoso vestido em uma Calvin Klein e vira seu crush aí quando você descobre que além de tudo isso o homem ainda é cozinheiro meu amor ele vira o homem da sua vida e os tomates eles nunca mais serão os mesmos depois que você vê esse livro é sério ele é grosso mas gente você vai lendo uma sentada porque Calvin o ruim é só que a gente fica desiludida que a gente não vai achar um boy desse na vida da gente é nunca mas tá aqui pra isso tamo aqui pra isso porque a gente lê livro porque a gente gosta de sofrer e aí vamos de uma pessoa calma uma pessoa pacífica Daniel gente se você disser que você não crushou o Daniel quando você tava lendo esse livro você é uma mentirosa é uma mentirosa porque a gente vê artigos são errados você é uma mentirosa é o Daniel gente toque pra mim meu querido venha fazer uma serenata aqui na minha janela nunca te pedi nada venha venha aqui bem fofo fazer uma cantar uma musiquinha fazer uma mozinha a gente tá aqui disponível para isso e ele eu imaginei uma pessoa assim ai gente não sei nem como é que eu imaginei só sei que eu imaginei um gato lindo maravilhoso não muito musculoso sabe uma pessoa normalzinha que viria cheirando cangote fazendo as coisas a gente tá aqui disponível a Daniel se você quiser venha em mim que é sucesso e por fim mais ou menos importante vocês acham que é deixar de fora um bombeiro lógico que não eu amo bombeiros e eu tenho que falar do Rodrigo de Pela Lente do Amor da Mega Maxwell a Mega Maxwell ela é expert em criar personagens maravilhosos a gente tem o Eric a gente tem o Jordan a gente tem o Rodrigo a gente é Mega obrigado aí tá maravilhoso tô tô amando cruxar esses homens que nunca vai aparecer na minha vida tô amando mas gente o Rodrigo ele é um espanhol que meu amor abala todas as estruturas possíveis e com certeza vai te deixar com fogo que ele vai ter que me apoiar porque ele é bombeiro né gente o próprio trabalho dele é isso aqui estão os meus 10 crushes literários parte 1 é muito crush pra pouca barba mas se a gente conseguir passar 3 dias com cada um a gente vai ficar muito feliz e muito satisfeita e depois a gente vai criar novos crushes literários porque a vida é essa se você gostou desse vídeo não se esquece de deixar o meu joinha aqui embaixo de se inscrever no canal do blog se você ainda não é inscrito e de chamar os amigos pra se inscreverem no canal do blog também compartilha esse vídeo na sua timeline que me ajuda pra caramba um super beijo e até o próximo vídeo tchau